Eu sou o Gummy Bear, Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear, vou ter que afundar o pãozinho de novo O cara fala como se ele fosse bom, tá ligado? Pegar top logo pra sair desses bots Olha o cara que tá falando de pegar top Puta que pariu, eu não tô lendo isso não Caralho cara, crossfire é muito engraçado Mano, o cara tá dentro da base, puta que pariu Não dou conta disso não Mano, eu só vou queimar ele rapidão Opa, mano, eu gostei do pixel das árvores, hein? Ó, você vê o cara e o cara não te vê aqui no meio das folhas Me senti até o Naruto aqui, ó, na aldeia das folhas E olha que eu nem vejo o Naruto Cara, você vai ganhar, mas não vai ser fácil não Vai passar vergonha na live Caralho cara, esse jogo é pro conteúdo, cara Esses moleque é muito engraçadinho O cara tá parado dentro da base E tá falando merda Essa nova Barretinho Anjo aí Joga com ela Joga, mano, dá o ZP aí que eu roleto aqui nela Pra pegar e jogar Duvidas? Oxe Por que esses caras tão puto? Que aí é o Contra? Os caras do crossfire é meio nóia, mano Se os caras cair com alguém que eles conhecem Contra, tá ligado? Eles dão a vida Eles falam merda Aí eles pagam de bom Tá ligado? Assim que funciona Nesse jogo aqui Por isso que eu falo que nesse jogo aqui Não joga quem é normal, tá ligado? Tô com medo de ficar com dois escopéis abertos E quero roxar meio aqui Como assim, jogo? Gente Alguém clipa Não, por favor Alguém clipa pra mim, cara Como assim aquele tiro não pegou, velho? Ativaram a bomba Bomba na B O cara tá dando a base O cara que disse O cara que disse que não vai ser fácil ganhar dele Tá dando a base Ô, puta Que pariu O cara tá até lá na live, cara Agora eu entendi Por que ele falou que não seria fácil Boa Você tá base ainda Parabéns Até que pariu Eu não falo, cara Por isso que eu não jogo esse jogo, cara Por isso Já saco, João Já saco Ativaram a bomba Bomba na B Terminar, inclusive O cara tá dando a bomba Alagada Corre, todo mundo Tudo bem Fumaça neles Uhul Ganhamos Vaziar Cuidado Cuidado O programador Explicaria melhor Isso que eu tô dizendo Eu vou explicar do modo Que é bom Pra comunidade Geralmente Jogo Sofrendo com oscilações Em seu ping No ping Lá você encontra O seu jogo preferido E as melhores Rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você Não tenha problemas Com oscilações Ou desempenho A plataforma Também oferece A ferramenta Turbo Games E o Boost FS Onde irá retirar Todo o atraso De seu teclado Para que sua performance No jogo Fique ainda melhor Acesse a descrição E utilize o meu cupom Enche o cu de maconha E fala Merda Zoas Sabe que você mora aqui Né? Do lado do meu saco Você tinha falado Um bagulho desse Um dia Que era por causa Do sistema do jogo Agora se eu não for Não sei Então E esses tops Sem ridículo Ficou usando Um hack velho De 30 contos Fumaça nele Onde ele está? Ele está lá na Twitch 3, 2, 1 Ganhamos Fumaça nele Onde está na Twitch Eu não sou fanada Eu escolho você Fumaça nele Cuidado com o Flash Ganhamos Pensa em competir Algum dia Faça nem dieta Não sou o Ramon não Ele não faz dieta Porra Come pão Com manteiga Um todinho Salgado Etc E tal Ele não é Pensa Porra Tem gente que faz Que está ruim Imagina quem não faz Então Porra Era excepcional Cara Jornal Melhor do mundo Cara Dá não Ele não é referente Ai Carlica Não Ela é louca Meu cara Você viu aquele vídeo Ela é louca Let's go Que é o vídeo Do canal Do Ramon Cara Eu comecei A dar risada Por causa Da thumbnail Cara Escrito Ela é louca Let's go Cheats crazy Let's go No Arnold Classic Bagulho é assim Oxe Que que você Tá fazendo Aí moleque Live de hoje Foi a melhor Eu sou o melhor O cara Tá 07 Tadinho Do pai dele Mané O nego Fala de bomba Como suspecado Algo do tipo Pelo que o Leandro Falou Isso é Comenta Os atletas Como se não fosse Isso Cara Até atleta De futebol Usa Ergogênico Cara Mané Mané Morra Beto Survivor E Transcrição e Legendas Pedro Negri